A promoção da semana continua aqui na D. Colchões, Gilberto, vendeu bastante, mas continua vendendo pelo mesmo preço? Exatamente, para que você possa aproveitar. Você que ainda não vem aqui na D. Colchões, vem para aproveitar a promoção, que é esse conjunto que você está vendo aí no seu vídeo. Esse aqui é o Sony Trenton na medida Queen Size, 1,58 por 1,98. Ele tem 31 centímetros de altura e ele vai montado como está aqui, o colchão mais o box, tá? É um colchão firme, ele tem tecido de bambu e ainda assim é muito confortável. O melhor do produto é o preço, são 10 parcelinhas de R$169,90. Isso daí é o que você fez na semana passada e continua para você não perder a oportunidade. Tem que vir para cá conferir, né Vini da Nossa Senhora de Fátima? 246 e o telefone 2121-5771. E temos também no? Parque Dom Pedro Shopping. E você não vai perder porque são os últimos dias da oportunidade imperdível. Aproveite, um dormir tranquilo. Vem para cá.